Oi! Me peça tudo, menos filmar. Mas tudo bem, eu acho que eu vou conseguir dar conta do recado. Eu sou uma pessoa que trabalha com sustentabilidade, inclusão, e tudo que eu vejo pra mim tem uma solução. Eu tenho que resolver, tenho que tirar uma utilidade daquilo. Então eu tenho um quartinho aqui, que a gente chamava de quarto de empregada, mas nunca foi quarto de empregada. Eu peguei, fui acumulando um monte de coisas, coisas que eu acredito. E uma sacada que eu tive foi trabalhar, desenvolver peças com o filtro de café usado. Olha só, tudo usado. Comprovo pra você que tá tudo usadinho aqui. E você pode fazer uma infinidade de coisas com o filtro usado. Primeiro que ele tem uma textura excelente, né? Então, você tá na sua casa, eu fico pensando, gente, quem sabe eu vou até ganhar dinheiro com isso. Peguei uma caixa de pizza e fiz um suplá. Aqui, um suplá. Eu revesti com o filtro, isso é uma caixa de pizza. Não é bacana? Uma ideia? Essa aqui também é uma caixa de pizza. Aí eu deixo meus filtros todos guardadinhos aqui, porque eu gosto de trabalhar com reciclagem, mas eu não gosto de bagunçado, eu tenho que dar valor pro meu produto. Aí eu pego bandejinha de isopor e tinjo os filtros. Ah, com o que você tinge? Por exemplo, esse aqui, você pode pegar água da beterraba, por dentro. Água do espinafre, aquilo que você faz, que fica aquelas corzinhas, você vai aproveitando. Esse aqui é bem legal também. Eu tinha um lustre. Olha esses lustres que ficam no teto, tá vendo? E eu tava com dó de jogar fora. Falei, aham, isso vai servir como um molde pra mim. E olha o que eu fiz. Uma fruteira. Isso aqui é uma gamela. Só tem filtro aqui, tem 10 camadas de filtro. Gente, além de se relaxar, ser terapêutico, a vizinha pode até comprar. Olha esse aqui, misturei no tecido. Esse aqui também é bem bacana. Porque quem não tem uma caixinha de leite, uma caixinha de café, você faz uma embalagem pra presente. Então assim, olha esse aqui. Esse aqui você pode pegar um vidro de azeite ou de vinho, reveste com o filtro e pega os palitinhos do churrasco e faz flores. Não é genial? Olha essa flor aqui, de filtro também. Agora o pulo do gato vocês não sabem. Isso aqui é um jogo americano que eu fiz com filtro de café. Olha aqui. E pasmem, sabe do com que que eu fiz esse jogo americano? Que todo mundo tem em casa? Tadã, radiografia. Não é bacana? E o bacana de tudo isso, que eu vou virar vocês pra cá, porque gente, a minha especialidade não é filmar, tá? Eu fiz uma cúpula de abajur com a radiografia. Olha, isso aqui é uma radiografia com filtro de café. Então, me fala. Se ficar em casa agora, olhando pras peças que você tem dentro da sua casa, com tudo que você vai jogar fora, me fala se você não consegue sair do ostracismo. E isso é só a ponta do iceberg, viu? Porque eu tô fazendo tanta coisa e as minhas vizinhas estão ficando loucas, porque eu acabei por fazer lives pra mostrar pra elas. Tem umas que estão até com depressão, né? Problema de marido, de dinheiro, de quem não tem, né? E eu tô muito feliz, porque eu tô conseguindo ficar na minha quarentena, produzindo, sem precisar sair, sem precisar gastar dinheiro com tudo que eu tenho em casa. Avança nessa ideia. Avança nessa ideia. Vamos lá.